bom bora lá para quem não atualizou ainda seu redmi note 9s tá vendo aqui meu já tá na versão 1.12 e para quem não conseguiu atualizar ainda é só ir nesse aplicativo aqui ó nesse aplicativo e pronto você vai aqui nessa estabeleção essa primeira opção e aí vai ter aqui ó versão global também e vocês vão apertar nela aqui e vai ter essas duas opções vai ter de cima recorrer e aí embaixo via só um minutinho desse anúncio e vai ter essa versão de baixo volta vocês vão baixar de baixo via outra agora para ela funcionar vocês vão ter que estar com a versão 11.0.11.0.qjwmxm só vai funcionar com você que essa versão aí você vai em download você faz o download dela aí você vai vir aqui no seu caso você ainda vai estar na MIUI 11 aí você vai apertar aqui ó até aparecer funcionalidades adicionais de atualização aí você vai nesses três pontinhos escolher pacote de atualização vai aqui vai em download onde você fez o seu download vai clicar aqui e dá um ok eu não vou dar ok porque eu já fiz vocês fazem isso e atualiza normalmente pronto é isso pronto é isso